Bora Bil, bora mulher do Bil Bora bebê Um monte de marcha, pai Sem retrô Agora é a volta, hein Bora, bebê Bora aqui, hein Hoje tá osso aqui, hein, pai Aqui tem conteúdo, hein É rolê na Paulista, é É a Paulista Sem retrôvisão Fala na moralzinha, né, família Tá ligado Tem radar aqui E bora, né, pai Eita, Bolsonaro Ai, Cali Ai, que engraçado Bora, minha filha É louco, que da hora Tá maluco Olha o zoom ali, ó É o zoom ali Vou de massa já Eu acho que não tem radar não Eu acho, né Eu acho, né Eu vou de massa, família Você é doido, rapaziada Eu perguntei pra falar muito, mano Muita emoção, família Adrenalina mil Desculpa aí, família Se não estiver falando muito Você tá doido Você tá doido Você é louco a VT ali, ó Já passei do lado do mano aqui Pra não dar um migué, né, mano Sem retrovisor Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Bora, bebê Chora, bebê Chora, bebê Ô, Gelli, vai tampar a placa Vai tampar Tem que pôr uma massa, rapaz Tem que pôr uma massa Bora, gente Bora em marcha Vamos calçar, rapaziada Tomar cuidado Só nos cruzamentos Não dá, mano Pra dar essa hora Sem tampar a placa Aqui é 50 Tô a 122, mano A XJ6 tem eliminador de rapeta, mano Só levantar a placa e marcha E boa, rapaziada Tá piscando, tá piscando Tá piscando, tá grato Tá piscando, tá grato É muito louco Ahn? É muito louco Bora, bebê Nossa, reduzida a chave demais, pai Não, 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 não Para, bebê! Bora! Baixar o mitra! Não conheço muito o asfalto, não sei se tem uns buracão monstro Aqui é cheio de buracão, tipo um buraco grande, tá ligado? Cheio de buracão grande, tá ligado, rapaziada? Então toma cuidado, mano! Eu meti a canela aqui, mano Eu botava pé no tanque, mano Isso é louco Ah, Marcelo, você vai tomar agora? Obrigado, filho Vai tomar, filho Te obrigaram Vai dar volta no pai A StarTour vai invicta, pai Isso é louco, é? Nossa, deu uma canelada aqui, pai Nossa Anelada nervosa Olha o marabalismo Não, não deu uma canela pra praia, não Ahn? Descapamento original, não deu uma canela pra praia Tá, tá andando bem, mano Que te obrigaram, hein? A canelação toda na porra Mas se eu tiver sem tampar a placa, pai Ela tá lascado, mano Deixa eu esperar, rapaziada, hein? Isso aí é louco, mano Sem tampar a placa não dá, mano Ela ia tomar multa Ia correr o risco de botar a mão, família Será que aconteceu o quê? Tomar o capote Pegar a ondulação, mano Nossa, olha aqui a buraqueira da porra Olha, a memória Nossa, pôr um bagulho no meu olho, mano É da hora até a camiseira baixa, mano Nessa zona, tá ligado? Por que a minha viseira eu fumei, rapaziada Muito ruim, mano Marcha, família Vamos de marcha Ai, minha canela, mano Que dor do caramba, cara Gente, é obrigado, hein? Tá tendo obra aqui embaçada, hein? Que osso Essa viseira do estado Acaba nunca, pai As obras dela Vamos de marcha, família Seguro é protect Pode ser o seguro Uma corretora parceira do canal, família Protect me, sigo Corretora de seguros Trabalha com a Suhai Com a Azul Seguradora 100% online, rapaziada Caramba, minha canela tá doando Não se preocupe em ficar Ter que chamar No WhatsApp Mandar foto de documento Esqueça tudo É 100% online O valor sai na tela Aí do seu celular Do seu computador Muito simples Fácil Rápido E seguro Família Mais importante, né? Nossa Buraqueira da preula A buraqueira, mano Ave Maria Dá não, mano Bateu uma xepa agora, né? Comer uma Uma coxinha Uma esfirra Ai, caralho A canela A canela entrou aqui Será, pai? Será que pegaram pra cá? Vamos pegar pra cá Deve ter pegado A garoa que tá aqui, rapaziada Tá embaçada aqui, mano São Paulo não tá vacinando Você é louco? Tamo de marcha, rapaziada Aquele modelão Você tá embaçado, rapaziada Não sei nem pra onde que eu vou agora Cadê a escada, rapaziada? Cadê os caras? Foi pra cá? Que mocha, né, pai? Chama É o fogo, né? Vai ficar roxa, né, canela? Só um rolezão brabo, pai Cê é louco, pai? Câmera tá como, pai? Como que tá aí, rapaziada? Não, tá aqui, rapaziada Não, aqui não Aqui não Aqui não Tá muito emocionado, pastor Tá lastrando o bagulho Tá lastrando o bagulho O cara tá aqui, ele tá lá do outro lado Ele vai voltar aqui Onde ele está? Ele passou pra lá Vai encontrar nós Você sabe um bom um pouco?